Oi pessoas lindas, oi pessoas lindas Oi pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer o meu top 5 favoritos do mês de janeiro de produtinhos pro rosto, de beleza Eu talvez faça um vídeo de top 5 de entretenimento e outras coisas mas deixa aqui se vocês vão querer que daí eu gravo, tá bom? Bom, então vamos lá Antes de eu começar já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos, tá? Eu vou começar com um produto de pele Primeiro eu vou falar da minha queridinha Máscara Diamond da TV Makes com a chata de galocha Eu adoro essa máscara Ela deixa a pele com um iluminado muito bonito Ela hidrata bastante e ela é maravilhosa, né? Já viram? Ela é, tipo, brilha Não vai dar pra ver porque tá muito brilhoso, mas... Ela é maravilhosa Eu vou contar um segredo pra vocês Até o Alan gosta, porque eu faço nele também Não sei se dá Bom, minha pele já brilha na luz, né? Naturalmente Mas acho que dá pra ver o brilho, assim É muito boa Eu acho que a pele fica maravilhosa Eu acho que eu testei uma outra dela Eu não me lembro qual agora foi Mas essa aqui é a que eu mais gosto Ela deixa o meu iluminado muito bonito no rosto E tem ácido hialurônico Outro produtinho de rosto Que é meu segundo vidro já Que é esse Cronos Aqua Bio hidratante renovador Da Natura Da Cronos É pra todos os tipos de pele Gente, isso aqui hidrata Você precisa, assim, ó Você molha o dedo ali Passa no rosto inteiro Parece que ele faz uma película hidratante no rosto Eu, pra dormir, sempre passo Acho maravilhoso O Sirius também passa, né? Eu também passo, gente Porque eu tô aqui em cima do saco da minha mãe Ele tem ácido hialurônico, BT, hialurônico Prebióticos e Fevel Eu já li bastante resenha Já vi também deles E eu gostei muito Vale o preço E o que fala Ah, se eu não me engano A máscara é 64 E o Cronos eu não lembro o valor Mas eu vou deixar aqui na tela em algum lugar, tá bom? Mas eu gosto muito E é muito hidratante Depois que eu comecei a usar Eu vi que minha pele melhorou muito O que você tá me lambendo? Outro favoritão Que não é o favorito do mês É o favorito da vida Que é o do mês E desde o ano passado eu já uso Mas aí eu resolvi trazer esse mês Porque vale a dica Que é a esponjinha de maquiagem da Marisade A esponjinha de maquiagem da Marisade Eu já tinha usado várias Mas nunca chegava naquela maciez da Beauty Blender E a da Mari É o que tem de mais próximo no Brasil Com preço acessível Vou deixar também o valor aqui na tela É da Oceane By Marisade Então ela tá meio sujinha agora Mas ela tem esse tamanho aqui É até menorzinha quando você compra E aí úmida Ela fica deste tamanho Nossa, tá... Não tá sujinha, tá imunda, né? Mas tudo bem Aí eu uso muito pra fazer maquiagem Eu quase não uso mais pincel pra base E corretinho Outro favorito que eu estou amando Amando, amando, amando É essa máscara da Essence Eu conheci a Essence Quando eu fui visitar meu marido Na época que ele trabalhava na Alemanha Eu comprei lá Super baratinho De farmácia E adorei E aí fiquei muito triste Quando soube que aqui no Brasil não tinha Aí se eu não me engano Há um ano e pouco atrás A marca veio junto com a loja Daiso Só que só tinha em São Paulo Tinha algumas lojas da Daiso Com Essence E na Liberdade também vendia E aí, né? Morreu nisso E aí esses dias eu tava passeando No Shopping Paladium Aqui em Curitiba Na Léo Cosmetics E lá Vende Essence Eu fiquei Tipo What? Então Esse aqui é o I Need a Miracle I Need a Miracle Da Essence Ele tem Ele dá volume e alonga No caso Eu não tenho muito cílio E eu tô usando ele agora Mas Já faz uma bastante diferença Eu gosto muito dele E o preço dele, se eu não me engano Foi R$20 Ele tem mais ou menos o preço Dos da Maybelline Só que eu acho um pouquinho mais barato ainda Que os da Maybelline E por último Esses dois bonitinhos aqui Que é da Faces Natura Que é o lápis de boca e rosto Eu comprei o laranja e o rosa Eu acredito que só tem essas duas cores E gente, sério Dá pra usar pra tudo E a maquiagem fica muito bonita Ele tem uma cor bem viva É bem pigmentado Dura bastante no rosto E pras maquiagens de carnaval Mão na roda Porque eles são bem baratinhos também Falando em maquiagem de carnaval Deixa aqui pra mim Se vocês querem alguma make de carnaval Que eu venha aqui fazer Então é isso Esses são meus cinco favoritos Do mês de janeiro Deixa aqui seu joinha Se você gostou desse vídeo E se você quiser mais favoritos No próximo mês Se inscreve aqui no canal Tá bom? Um beijo E até o próximo Dá um beijo, dá um beijo Beijo, gente Até o próximo Beijo, beijo, beijo Até o próximo Tchau